E ozaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo quentinho aqui do laboratório pra vocês. E eu quero compartilhar com vocês uma novidade que eu acabei de ver no Reddit e é muito legal. Bom, se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo pra apoiar esse humilde canal. E convido você a se inscrever no laboratório também. Lembra que a gente tá lançando vídeos aqui em tempo real. Então, saiu alguma novidade de Ligoflagens, vai estar no laboratório em tempo real. E também tem os conteúdos autorais, como lendas do solo kill, novidades, curiosidades e histórias também dos personagens. Bom, então agora que você já ajudou o canal a continuar crescendo, vamos falar sobre essa postagem que Riot Heavy fez no Reddit. Primeiro eu quero dar o contexto pra vocês. A Riot tá sendo bombardeada pelo público, porque o público não gostou que o Jiri vai ter o rework dele só em 2022. Porque nesse ano de 2021, a gente só vai ter um rework. Então, a comunidade tá pesando em cima da Riot, porque a Riot literalmente não tá mais atualizando os campeões da forma que eles deveriam. E aí o Reeve, ele fez uma postagem antes de ontem, falando sobre isso, até trouxe aqui pro laboratório. Foi um vídeo que não teve tanta visualização, tanta procura, mas de qualquer maneira é uma mensagem importante, onde ele diz que por causa da pandemia e coisa do tipo, eles não conseguiram trabalhar muito bem essa parte de rework de personagem e novos campeões. Eles focaram em lançamentos de novos personagens pra IP do League of Legends e deixaram os reworks pra depois. Mas o Reeve, sendo bombardeado o tempo inteiro, faz rework, faz rework, faz rework, ele resolveu falar sobre mini-reworks. O que seria um mini-rework? Mini-rework é uma atualização que acontece num campeão que muda apenas os gráficos dele, mas não muda as habilidades desse personagem. Exemplo, Morgana e Ezreal. Esses dois personagens sofreram atualizações que foram simplesmente atualizações gráficas. As habilidades do Ezreal, elas continuaram praticamente a mesma coisa. A única habilidade que mudou foi o W dele, né? E a Morgana continua exatamente a mesma coisa. A única coisa que eles mudaram em relação de balanceamento foi o W dela que causou mais dano, né? Que inclusive ficou OP e a Riot teve que nerfar depois. Mas o ponto é, esses personagens funcionam bem no meta, são personagens que são bem escolhidos, são personagens que têm um espaço no League of Legends, mas os gráficos desses personagens são extremamente datados. A Jinx é um personagem desses, por exemplo, que poderia ser refeita, porque como você tá vendo na tela aí, os gráficos dela são abismais. Principalmente se você compara a Jinx do League of Legends com a Jinx do Wild Rift, por exemplo, né? Então o que o Reeve falou sobre isso? Bom, ele falou que eles pretendem fazer novos mini-reworks desses, né? Que mudam só os gráficos do personagem e que eles estão aumentando a produção deles. Eles estão aumentando as equipes que trabalham na Riot na parte de criação de personagem, de rework de personagem e também de criação de skins. Que no momento, se eles forem fazer esses rework em personagens, por exemplo, que têm muitas skins, como a Morgana ou Ezreal, eles vão precisar de uma equipe muito grande. E por causa disso, eles não vão conseguir lançar, por exemplo, novos campeões ou até mesmo fazer atualizações completas, né? Como, por exemplo, vai acontecer com o Deer, vai acontecer com o Dr. Mundo, aconteceu com o Fiddlesticks, aconteceu com o Volibear também. Então, a Riot basicamente disse que eles teriam que parar de lançar um personagem novo pra fazer isso e que essas coisas, né? Esses personagens novos, eles engajam muito mais público do que você fazer só uma atualização visual, né? Lembrando que eu tô falando só de atualização visual, viu, clã? Não tô falando de rework completo de campeão. Atualização visual é só você mudar os gráficos do personagem que nem aconteceu com a Morgana e o Ezreal. Então, ele fala que não tem porquê eles tirarem as equipes que estão trabalhando nessas coisas de novos campeões e reworks completos pra colocar as equipes pra trabalhar em mini reworks de personagens que têm muitas skins. Só que uma coisa interessante que ele falou sobre isso é que eles estão aumentando cada vez mais a equipe deles, né? Que agora eles estão terceirizando esses trabalhos e outras empresas estão ajudando a Riot e que eles podem agora começar a fazer esses trabalhos com essas empresas. E ele disse um exemplo, né? Que eles não conseguiriam fazer reworks, mini reworks de gráfico de personagem no momento, trabalhando internamente como aconteceu com a Morgana e o Ezreal. Mas que conforme eles vão aumentando, né, as pessoas que trabalham com a empresa e as empresas que prestam trabalho à empresa, eles vão conseguindo trazer mais desses campeões. Então, o que ele disse foi praticamente que pode ser que eles contratem um estúdio, por exemplo, que foque apenas em fazer uma atualização gráfica na área, entendeu? Pode ser que eles contratem um estúdio que faça um rework gráfico, sei lá, no Ramos, entendeu? Então, a Riot praticamente admitiu, né, que eles estão procurando, né, essas pessoas pra fazer esses trabalhos. Sobre trazer as coisas do Wild Rift para League of Legends, que eu sei que muita gente tá pensando por que eles não pegam o que já tá feito no Wild Rift e traz pro LoL, porque o Wild Rift é muito melhor. Acontece que o Wild Rift é feito na Unity e o League of Legends é feito em um motor gráfico muito antigo de 2007, 2008, por aí, tá? Então, até dois anos atrás o sistema funcionava em Windows XP. A Riot acabou fazendo a atualização pra ele se abandonar essas coisas antigas, né, nesse novo cliente. E, cara, tipo, a Riot não teria como passar uma coisa pra cá, então eles teriam que refazer do zero de qualquer forma. Então, eu acho que se for pra refazer do zero, eles preferem contratar uma empresa que faça esse trabalho do que eles simplesmente portarem algo que tá em outro jogo, como no caso do Wild Rift, beleza? Então é isso. Eu acho que essa novela aí dos rework de personagem tá indo longe demais já, mas a comunidade continua pressionando, continua batendo na Riot, e a gente vai ver até onde isso vai terminar. Eu não sei onde isso vai terminar, mas nesse caso especificamente eu concordo com a comunidade. Eu acho que a Riot tá lançando muito pouco rework e a gente tem personagens que são olhar... Você olha pro passado, né? Você olha pra Queen, você olha pro Skarner, você tá olhando pro League of Legends de 2010, 2011, e não tem nada que mudou nesses personagens de lá pra cá, sabe? É muito complicado você ter um jogo que evoluiu tanto e personagens novos que trazem tantas coisas diferentes pro jogo e esses personagens antigos que caíram no ostracizo, né? Sendo que são personagens legais, são personagens que têm histórias muito profundas, muito interessantes, mas que literalmente foram esquecidas pela empresa, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois!